Boa tarde, olá amigo do YouTube, é mais uma lição do Repórter Animal, hoje dia 7 de novembro de 2022. Estou aqui limpando um alho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, paia, certo, agora são 12h19, estou assistindo aqui um bate-papo sobre futebol, hoje é o dia, nessa segunda-feira, 7 de novembro, que o Tite vai convocar a seleção brasileira, deixa eu só mostrar aqui um pedaço aqui ó. Então, só pra resumir, tá previsto pro Tite convocar os jogadores que vai para a Copa do Mundo, apresentar a lista, às 13h, não saiu ainda, e tá aqui o Zinho, o Mauro Nave, o Luiz Fabiano, foi convidado, entre outros, né, debatendo quem eles acham que vai pra Copa do Mundo, né. Vamos falando do Daniel Alves, que tem pouca chance, enfim, qual que é a minha opinião aqui, eu vou falar o nome de dois jogadores, eu gosto de meter o pitáculo em tudo quanto é área, né, a gente, afinal de contas, a gente tá vivo, se você não faz o que você gosta, depois quando você morrer não vai adiantar nada, né, então faça isso, se você gosta de fazer uma coisa, não tenha medo, não tenha vergonha, faça, seja feliz, seja viva na essência da palavra, seja o quanto mais você fazer a sua vontade, desde que respeita o próximo, o meu direito termina no começo do outro, né, mais feliz a gente será, né. Eu vou falar o nome de dois jogadores aqui que eles não tão falando, que eu acho que vai pra Copa, um é o lateral esquerdo do Flamengo, ó, eu sou palmeirense, tá, foi mostrar a minha isenção, o Flamengo tem sido um grande rival do Palmeiras nos últimos tempos, né, mas o lateral esquerdo do Flamengo, o Rodinei tá voando, aquele cara, ele tá, aquele cara tá jogando, nunca vi, ele foi emprestado lá pro Internacional, ou seja, faz muito tempo que eu vejo o jogo do Rodinei e ele nunca jogou um futebol assim nesse nível, ele tá jogando demais, então eu acho que ele vai, ele vai, não só vai ser convocado, como esse pessoal da mídia aí que se acha especialista que vão se surpreender, ele vai ser titular na Copa esse cara, Rodinei. E o outro que eles não tão falando também, que agora realmente caiu muito o futebol dele, eu acho que tem uma pequena chance, é o jogador, o Hulk, né, o Hulk tá, ele tá em baixa, tanto fisicamente como tecnicamente, mas eu não descarto a possibilidade do Hulk pra Copa do Mundo, certo? Então eu vou apontar esses dois jogadores, jogadores, que nenhum outro, quer dizer, nenhum outro, eu não sou jornalista, eu sou vendedor de alho, limpador de alho, vendedor de alho, né, mas sou um brasileiro que posso dar a minha opinião aqui, acompanho futebol desde 1978, como torcedor e telespectadores, né, então eu vou postar muito forte no Rodinei e vejo uma pequena possibilidade do Hulk também ir pra Copa do Mundo, pra disputar a Copa de 2022. E nenhum jornalista do futebol, cronista, estão falando nisso, certo? Então pra deixar registrado, antes de sair a convocação, que já vai sair agora, daqui a pouquinho, são agora aproximadamente 12h22 e tá previsto pras 13h o Tite anunciar a lista dos 26 jogadores que irão disputar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Um abraço do Repórter Animal, o cara de pau e ponto final. Eu até vou pôr no YouTube esse vídeo aqui no canal do Repórter Animal e você que tiver a oportunidade de ver esse vídeo lá, deixa o seu like ali, por gentileza, pra ajudar no crescimento do canal. Um forte abraço a todos do Repórter Animal.